Eu fui palestrante o ano passado e é uma alegria estar aqui para falar de três coisas que eu considero o grande, aquilo que a humanidade construiu, as três maiores coisas que a humanidade construiu. Primeiro, a filosofia. Fala, Victor. Tranquilo? A filosofia, a educação e a ciência da computação. E eu quero deixar bem nítido aqui que quando eu falar ciência da computação, eu estou falando software livre. Só proprietário para mim não é ciência. Mas esse é um objeto de uma palestra e de um artigo que eu estou resenhando. E provavelmente vai ter uma publicação mais para discutir o que é ciência à luz de alguns autores como Gastão Bachelard, Paul Fairabi, Gilberto Simondon e outros até mesmo Karl Popper, Kahneng. Mas isso é objeto, porque para mim, se a ciência não tem como o critério a liberdade, não é ciência, não é conhecimento. Eu sou o professor Antônio, não sou administrador de rede, não trabalho com banco de dados, não sou desenvolvedor, não sou desenvolvedor. Ué, o que você está fazendo aqui, Antônio? Alguém enlouqueceu, não é terceiro? O cara não trabalha nada com ciência da computação e está em um evento de ciência da computação? O que tem a ver uma coisa com a outra? Primeiramente, quem aqui é professor? Chico lá? Ninguém mais? Todos aqui é do mundo da ciência da computação? Nenhum do mundo da educação? Porque dizem que eu sou um bicho estranho. No mundo da ciência da computação, eu vivo falando em educação. E no mundo da educação, eu vivo falando em ciência da computação. A minha reflexão é pensar um pouco, o que que tem acontecido nas escolas? O que que está acontecendo nas escolas? Qual a relação que a educação tem hoje com o mundo que nós vivemos hoje? A escola serve para alguma coisa hoje? A essa escola que está aí, serve para alguma coisa ou essa escola que está aí? Simplesmente é uma panaceia. Essa escola que está aí, está formando que tipo de pessoas? Eu quero deixar aqui, eu não quero ficar 40 minutos falando aqui, eu quero que vocês atrapalhem a minha palestra. Perguntem, essa escola que está aí, tem relação com o mundo da ciência da computação, que já que nós estamos vivendo numa sociedade amplamente influenciada pela ciência da computação. Todos os dias, todos os momentos nós estamos aí verificando questões que advêm da ciência da computação. E a escola? Para que que serve a escola? A escola? A escola hoje serve para alguma coisa ou virou um Deus dará? Eu costumo dizer que quando Dante escreveu a Divina Comédia, ele viu a escola. a desculpa, ele teve um insight e abriu um portal na frente dele. E ele viu a escola, essa escola que está aí. E ele não teve dúvida. Opa, esse é o modelo do inferno. A sala de aula é a sala da tortura das almas. Quantos meninos e meninas são torturados diariamente? Que crime cometeram esses meninos e essas meninas? Para ficar, cumprir uma pena de sete anos, aprisionado em uma escola. Cumprir prisão todos os dias. Tem até banho de sol. Tem celas, tem até banho de sol. E aí, Dante, olhando o futuro, ele disse, opa, esse é o modelo do inferno. A sala de aula é a sala da tortura das almas. O purgatório é a sala dos professores. O paraíso para os alunos é a universidade. Quando não entra em um inferno pior ainda. E para os professores, o paraíso é a aposentadoria. Essa é a realidade que nós estamos vivendo. Ah, Antônio, você está falando mal demais da escola. Estou. Eu vivo todos os dias nela. Eu sei o que é. E a ciência da computação? E a filosofia? Onde que fica nisso? Qual é o que, que tipo de escola que nós podemos ter que corresponda aos dias, dia hoje? Dos meninos e as meninas que adentram ambientes escolares. Qual é a proposta que nós temos? Para que essa escola deixe de ser esse inferno. Afinal, a escola sempre esteve à frente do seu tempo. A escola sempre esteve à frente da sociedade. Aristóteles pegou Alexandre, um jovem que só queria saber de correr com os cavalos pelas montanhas da Macedônia, e tentou transformar Alexandre em um estadista. Qual era o propósito do dia Aristóteles? Que sua escola formasse pessoas que correspondessem à cidade. Para que serve a escola hoje? Vamos ser sinceros. Para que serve a escola hoje? Escola hoje serve mais para destruir mentes do que para construir mentes. Ah, Antônio, você está sendo radical demais. Estou. Eu vivo no dia a dia, não é, Vitor? O Vitor é meu aluno no ensino, foi meu aluno no ensino fundamental, e agora é meu aluno no ensino médio. Cinco anos estudando comigo. Está aguentando. Qual é o propósito dessa escola? E qual é? E como que nós podemos pensar uma escola diferente? Primeira questão. Nós temos que pensar uma escola diferente, analisando, primeiramente, as quatro liberdades do software. A liberdade número zero. Executar um programa para qualquer propósito. Qualquer propósito, Antônio? Qualquer propósito. Vamos aplicar isso na educação? Para que está servindo o conhecimento trabalhado nas nossas escolas? Está servindo para que os meninos e as meninas possam implantar a sociedade? Quem terminou o ensino médio ano passado, ano retrasado, saiu realmente fundamentado? E que possa implantar a sociedade? A maioria das escolas não usa sequer uma tecnologia? O som está bom aí? Está tudo tranquilo? Está? Ótimo. Está. Obrigado, eu te esqueci de perguntar isso. A maioria das escolas hoje não usa uma tecnologia básica. O livro didático. Nós não saímos da cópia ainda. A escola continua no modelo de... Os monges... Os monges do período medieval, os monges beneditinos, ficariam furiosos com a escola hoje. Porque o princípio da cópia dos monges beneditinos era preservar o conhecimento. O que nós fazemos na nossa escola? Copia do quadro. Mas com qual o significado? Com qual o propósito? Conhecimento humano é para modificar as coisas. É para fazer com que as pessoas tenham um senso crítico. De que maneira está sendo tratado o conhecimento humano? Qualquer propósito tem. E aqui eu defendo que essa liberdade do software permite que eu crie, inclusive, vírus. Por quê? Qualquer propósito. Qual é o limite dessa liberdade? O limite dessa liberdade, para mim, é a questão médica, é a questão epistemológica. O que eu vou fazer com esse conhecimento que eu estou desenvolvendo? Qual o significado do conhecimento que se tem nos ambientes escolares hoje? Nenhum. Liberdade de estudar o programa e adaptá-lo para as suas necessidades. Essa liberdade aqui foi essencial para nós aqui do Paraná. Me desculpa aqui, eu sou professor da rede pública do Estado, estou em greve. Hoje está acontecendo uma assembleia do meu sindicato e, dependendo do resultado, eu continuo em greve. Essa liberdade nós colocamos em prática aqui no Paraná, há cinco, seis anos atrás. Quando construímos o Paraná Digital. Quando construímos aqui no Paraná o Multiterminal, que depois se espalhou pelo Brasil, pelo MEC, né? E, infelizmente, o MEC deturpou todo o propósito do Paraná Digital. Usaram o software para as nossas necessidades, adaptar as nossas necessidades. A escola pública faz isso com o conhecimento? Aliás, desculpa, eu não vou usar o termo escola pública, eu estou falando escola. Porque não me venha dizer que as escolas particulares são diferentes também, não. Eu estou falando, quando eu estou falando escola, eu estou falando sistema escolar. Essa coisa medonha, esse... Aliás, não vou nem chamar de Frankenstein, porque o Frankenstein é uma grande gambiarra, que eu amo gambiarra. Aliás, quem não... No mundo da ciência de computação, quem não ama gambiarra, não é do mundo da ciência de computação. Ora, como que a escola fez isso aqui? Não vê? Quer um exemplo? Está acontecendo nas escolas públicas do Paraná. Os professores estão pagando para trabalhar. E aqui eu vou abrir para fazer uma... Mas já denunciei isso, eu vou falar. Está acontecendo... Nas escolas públicas do Paraná, Que os professores agora têm que fazer a chamada usando uma coisa chamada registro de classe online. É um avanço? É. Acaba com o livro de papel. Pergunta se as escolas públicas do Paraná têm conexão o suficiente para que os professores em sala de aula façam seu trabalho online. Teoricamente, tem. Não é, Gustavo? Porque as escolas públicas do Paraná têm uma... Todas elas têm conexão da Copel. Quem é do Paraná que sabe que a conexão da Copel é uma das melhores do mundo? Pergunta se tem equipamento dentro das escolas que permita que a conexão da Copel seja distribuída pelas escolas. Não. E a Secretaria da Educação paga e paga caro para ter essa conexão. E sabe o que está acontecendo? Lá no meu colégio. Os professores pegam seus smartphones. É exatamente, Chico. Essa cara mesmo que eu faço todos os dias. Pega seus smartphones. E não tem consciência que smartphone é uma questão pessoal. É coisa sua. Você não tem que colocar em qualquer rede. Você não tem que chegar em qualquer rede livre e colocar seu smartphone. Pega seu smartphone e acessa a rede do Estado. E se tiver alguém com algum propósito meio malicioso na rede do Estado? Ali fora tem um cara que trabalha na rede do Estado. Cara bacana. E que tem um conhecimento pesado. E se ele resolver fazer uma coisa meio maliciosa? É esse exemplo que os professores estão dando para os alunos. E mais ainda. Pega o seu pano de dados e coloca a serviço do governo do Estado. Professores do Estado do Paraná estão pagando para trabalhar. Eu tenho denunciado isso. Pergunta se alguém ouve. Porque, infelizmente, a maioria dos professores não entendem nada do mundo da ciência da computação. E o professor hoje tem que saber ciência da computação. E lembre-se que quando eu falar ciência da computação, estou falando só para o livro. Estou falando débia. Que eu não abro a mão dele. O professor tem que entender no mínimo de ciência da computação a nível intermediário. Ah, professor, o senhor está querendo. Antônio, você está querendo demais. Não, eu estou querendo baseado nisso aqui. Porque o conhecimento tem que ser distribuído. Tem que ser copiado e modificado. E melhorado. E o que nós fazemos nas nossas escolas? Apenas copiamos. Nós precisamos de liberdade para aperfeiçoar o conhecimento. E distribuir para que esse conhecimento possa ser de toda a comunidade. Vocês já foram em um banco? Lógico que já foram. Já viram pessoas ali pedindo para qualquer um acessar os seus dados no caixa eletrônico? Vou contar uma coisa para vocês. Eu trabalhava na Secretaria da Educação. No suporte da Secretaria da Educação. Um dia me liga uma professora. Eu preciso da minha senha do PR Consigui. O PR Consigui é o sistema do Estado do Paraná. Que permite aos professores, aos funcionários públicos do Estado do Paraná, fazer empréstimo online. Falei, professora, eu não tenho sua senha. Não, mas você tem que me dar minha senha. Eu não tenho sua senha. O máximo que eu posso é te ajudar a você recetar sua senha. Entra no PR Consigui. Segue os passos que estão lá. Esqueci minha senha, aquele procedimento. Aí a senhora vai no seu expresso. E a senhora recupera sua senha. Não, eu não vou fazer isso. Dá muito trabalho isso. A professora, não tem outro jeito. Ah, não. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou te mandar via e-mail. O meu CPF. O meu CPF. Meu RG. Minha senha do portal. Exatamente. E meus dados que eu tenho, meu endereço e tudo. Aí você faz tudo para mim. Eu falei, professora, eu não vou fazer isso. Não, não. Você tem que fazer isso. Você está aí para isso. Aí tinha um colega nosso lá que já... Que não prestava. Daí ele já... Ele já começou. Pega, pega, pega. Ou seja, a professora estava me dando os dados para me acessar a conta dela e fazer um préstimo em nome dela e me direcionar para a minha conta. É isso que está acontecendo. E dizem que eu fico falando mal da educação. É esse grito de socorro que eu tenho falado há muito tempo. O mundo da ciência e da computação precisa intervir e com urgência. E com urgência na educação. Nós precisamos salvar meninos e meninas que estão sendo torturados todos os dias. E depois ficam bravos comigo quando eu digo para os meus meninos e as minhas meninas que estudam comigo e eu não tenho medo de falar isso. Estou falando isso publicamente. que está sendo transmitido ao vivo que o menino e a menina têm direito de hackear o servidor da escola. Hackear é um direito. Aliás, o hacking devia estar no rol dos direitos humanos. É um direito meu de hackear. É um direito meu de quebra-senha. Agora, o que eu vou fazer com esse conhecimento? E se um menino e uma menina de 13, 14 anos? Se eu sou diretor da escola e um menino e uma menina de 13, 14 anos hackeou o servidor da escola? Qual atitude que eu devo tomar? O que vocês acham? Expulsar o menino da escola? Expulsar a menina da escola? O que você acha, Gustavo? Chico, o que você acha? Eu sou o diretor da escola e hackear o servidor da escola. E eu descubro que ela é uma menina lá de 13 anos. Qual atitude que eu devo tomar? Fala, Victor. O microfone, Victor. Hã? Escrevi ela na mini-tec? Hã? Acho que teria que ser tomada uma precaução, porque se uma menina de 13 anos conseguiu invadir o servidor da escola, uma pessoa com segundas intenções poderia acessar mais informações e acabar prejudicando. Sabe qual atitude que eu... Se eu sou diretor da escola, qual atitude que eu faria? Primeiro, chamar a Maria menina na minha frente, colocar o terminal na frente dela e eu faço aqui na minha frente. Se ela fez igual, eu mando a equipe de TI da escola embora. E contrato quem? A menina! E mais ainda, eu passo todos os professores da escola a aprovar a menina. É essas questões que a gente tem que levantar dentro da escola. E só a ciência da computação pode dar conta disso. Ah, Antônio, você está sendo reduz... Reduzindo tudo a ciência da computação. Não. Mas a ciência hoje que deve nortear a educação é a ciência da computação. Junto com a filosofia. Você está enchendo a bola da ciência da computação? Estou. Porque é a ciência que norteia a nossa sociedade hoje. E os professores têm que ser homens e mulheres do seu tempo. Paraguando um velho barbudo do século XIX chamado Karl Marx, que dizia os filósofos têm que ser homens e mulheres do seu tempo. Os professores têm que ser homens e mulheres do seu tempo. portanto, estas liberdades aqui têm que ser a base da educação. Uma educação voltada à criatividade. Às ideias. Aonde se permeia todos os dias. Nós não chegamos nem ao livro didático. 80% dos professores não sabem nem usar livro didático. O Brasil é o maior comprador de livro do mundo. Nem a China. Nem os Estados Unidos. Nem a Rússia. Nem a Índia. Compra tanto livro como o Brasil compra. São em torno de 300 milhões de dólares a cada três anos. Isso é um absurdo. Sem tamanho. E sabe o que acontece com a maioria desses livros? não chega da mão dos nossos alunos. Tecnologia básica. Básica. Que poderia ser resolvido se o MEC tivesse vergonha na cara e colocasse todos esses livros e implementasse o sistema editorial desse país que só está ganhando dinheiro em cima das escolas. E colocasse tudo isso dentro de um tablet e entregasse para os alunos. nós teríamos material didático. A escola pública, a escola hoje não falta material. Falta formação. É essa denúncia que eu tenho que fazer. É essa denúncia que eu tenho falado que eu tenho falado ao mundo da ciência da computação. é um grito de socorro. É um pedido de socorro. Tem centenas e centenas de jovens hackers sendo destruídos todos os dias, todas as horas. precisamos urgentemente de um grande hacking da educação. Precisamos hackear a escola. Tirar a escola do século... Aliás, do século não, eu acho que a escola não chegou ainda nem no Egito Antigo. Porque se fosse no Egito Antigo, valorizava a matemática. O que que a nossa escola faz? A escola brasileira em vez de ensinar matemática, ensina a bater lata. Essa é a grande verdade. E aí, o que que tem a ver a escola com o Débia? O Débia permanecerá 100% livre. Isso é fantástico. Conhecimento humano tem que ser livre. E ser usado para valorizar os seres humanos. Ah, Antônio, mas você disse alguns minutos atrás que depende da criação de vírus. Eu acho que eu defendo da criação de vírus. Criar vírus, quem é programador aqui sabe mais do que eu. Criar vírus é aprendizado. Eu tinha uma namorada que um dia ela chegou em casa e mexeu na minha máquina em controlar um monte de de vírus lá na minha máquina que eu estava usando para estudar o código-fonte e ela deletou todos os meus vírus que estavam na máquina. Adivinha o que aconteceu com o namoro? Caiu fora. A educação tem que ser 5% livre. A educação não é um local não é púlpito. A educação não é pregação política mas a educação está permeada de ideologia. Portanto, os idiotas da escola do partido estou chamando vocês de idiota mesmo. Vão estudar um pouquinho mais. Não tem coisa mais imbecil do que escola sem partido. Lógico que escola não pode ter partido. Mas leia lá o que esses caras estão propondo. Como é que eu vou falar de matemática? de física? De química? E como é que eu vou tratar a filosofia e a história sem ideologia? Mas o conhecimento tem que ser 100% livre. Nós iremos retribuir a comunidade só que é livre. Todo conhecimento tem que ser devolvido para a comunidade. A escola tem que ser um espaço de construção do conhecimento. E retribuir isso para que a comunidade ao redor da escola se beneficie com a produção que a escola está fazendo. Que os alunos, que os meninos e as meninas sejam instrumentalizados por esse conhecimento. E aqui essa parte aqui eu acho fantástico. Não esconderemos problema. O Débora não esconde problema. Ué! Tem problema no Débora? Tem! Ah, você achou? Achei! Resolva! Procure a comunidade. Reporte os bugs. É tua obrigação fazer isso. E o que que a escola faz? A escola esconde todos os problemas que tem. A escola brasileira tem sempre uma desculpa. Ah, os meninos e as meninas não estão aprendendo matemática? Não! Ah, então vamos fazer um projeto. Os meninos e as meninas não estão lendo? Não! Ah, vamos fazer um projeto de leitura. esconder problemas. A educação não pode esconder problemas, tem que escancarar os problemas. Porque o problema da educação é o problema da sociedade. É um problema que vai acontecer daqui 20, 30 anos. É aí que está o problema. É aí que está a questão. Para que que está servindo os smartphones, os tablets, toda essa tecnologia que nós temos. Tecnologia é para melhorar a vida. Eu esqueci de contar a história dos três porquinhos. Falaram para mim que ia ter uma inteligência artificial lá em cima que ia tirar a história dos três porquinhos. Ora, tecnologia é para melhorar a vida. E só melhora a vida se não escondemos o problema. E a escola brasileira é especializada em esconder o problema. A escola brasileira proíbe tudo o que ela não dá conta. Aqui a pouco vai proibir os alunos. Não, é proibido entrar alunos na escola. Não dá conta das meninas e dos meninos. Por exemplo, escola brasileira proíbe o uso de smartphone no seu interior. Como que nós vamos proibir o uso de smartphone nos dias de hoje? Aí vem um deputado imbecil idiota que tem um programa idiota na TV e cria uma lei mais imbecil ainda e sabe o que acontece nas escolas? Os professores aplaudem. Porque agora é proibido aparelhos eletrônicos dentro de sala de aula. Ou seja, se o professor levar um vídeo, um DVD ou um data show, o professor está cometendo um crime. É isso que está acontecendo em tantas escolas. A escola brasileira é especializada em esconder problemas. Vive escondendo seus problemas. E quando é que nós vamos nós sociedade vamos tomar consciência desses problemas da educação e mais ainda da formação dos professores e discutimos qual é o papel da ciência da computação do software livre. Na década passada o MEC colocou centenas e centenas de laboratórios do Brasil inteiro com software livre nas escolas. O que que aconteceu? Para que serve? Para que está servindo? O Paraná Digital que eu tive orgulho de participar o que que está acontecendo com o Paraná Digital? Está apodrecendo. O multiterminal uma tecnologia feita aqui no Paraná feito não desculpa encaminhada aqui no Paraná porque o multiterminal não é do Paraná já existia antes mas fomos nós aqui do Paraná que encaminhamos o multiterminal para que que você viu? Todas as escolas públicas todas as salas de aulas do Paraná tem uma TV para que que servem essas TVs e aí você vai falar que você consegue transformar aquela TV de tubo em smart TV usando uma tecnologia simples usando banana pie ou orange pie ou mais ainda o raspberry os caras estão dizendo que você está sonhando que não dá para construir não dá para transformar TV de tubo em smart TV e a tecnologia está aí a nossa batendo a nossa porta é hora das tecnologias e lembre-se que eu estou falando tecnologias estou falando software livre é hora das tecnologias arrebentar a porta da escola e dizer chega agora é conosco estamos sendo escravo estamos pagando caro por uma escola que não serve para nada ah mas o que você está fazendo lá eu estou lá porque eu acredito que a missão do professor hoje é conseguir salvar o maior número de almas desse inferno chamado escola desse inferno chamado escola porque a minha prioridade são os meus alunos a minha prioridade é a liberdade humana que o software livre traduz que o débia traduz o confronto social do débia é algo que tem que ser estudado a forma como o débia se organiza eu lembro que o primeiro linux que eu tentei instalar foi um tal de slackware 4 eu eu achava que eu entendia tudo ciência da computação né eu usava aquele outro sistema operacional que eu não vou dizer o nome por isso que eu acho que o usuário de droga tem solução porque eu consegui me libertar daquela droga e um dia usar o tal do slackware 4 detalhe era final de trimestre tinha feito todas as minhas notas e não tinha feito backup preciso dizer o que aconteceu travou tudo perdi tudo e dentro de todas as distros que eu usei nesses quase 12 anos 15 anos que eu uso software livre sem dúvida nenhuma o débia é a distro mais fácil e melhor é a distro mais fácil e a melhor distro que existe por isso que eu não gosto que tem certas pessoas que diz ah não tem outra distro que eu não vou dizer o nome também que é melhor para o usuário final o usuário final tem que usar débia experiência minha não existe uma distro melhor do que essa ah mas você está falando isso porque você está aqui na mini débia confinão são já quase 12 anos usando débia primeiro débia que eu tentei instalar foi o potato cinco horas depois terceiro pergunta se funcionou alguma coisa funcionou uma tela preta que ficava olhando para aquilo lá e não sabia o que estava acontecendo tem gente dando risada aí está rindo porque não foi com você está rindo programas que não atendem nossos padrões de só per livre a ciência é uma grande busca por critério de verdade mas essa verdade não é não significa que eu não esteja colocando para a comunidade a minha verdade que se complementa na verdade dos outros isso é um princípio anarquista a minha liberdade não termina onde começa a do outro a minha liberdade se complementa na liberdade do outro a minha verdade não termina onde começa a verdade do outro a minha verdade tem que se complementar na verdade do outro num processo onde todos nós possamos nos aproveitar dessas verdades por isso que eu volto a dizer dizer que a escola não tem que estar carregada de ideologia é no mínimo não saber o que é escola é no mínimo não saber o que é ciência é no mínimo não saber o que é filosofia e essas três coisas fantásticas que a humanidade criou a ciência e aqui nós estamos falando da ciência da computação porque é a ciência que está hoje poderia falar da física da química da biologia poderia falar da matemática mas a ciência que tem que hoje que rege a nossa sociedade que pode conter a nossa sociedade cresça cada vez mais e avance em um progresso é a ciência da computação a educação eu só acredito no desenvolvimento humano e numa sociedade humana numa sociedade que valoriza a educação é só pegar na história as sociedades que se destacaram que se desenvolveram enquanto seres humanos valorizaram a educação e por último a filosofia essas três coisas tem que ser o norte da nossa vida e é o norte da minha vida e aí não dá para escapar quando falo de ciência essa relação da ciência com o software livre e dentro do software livre o débia quem conhece a organização social o contrato social do débia sabe que é possível que uma disto com mais de 20 anos consegue se manter sem apelo comercial quando é que sai o próximo débia quando ele fica pronto isso é fantástico ah mas vai demorar muito não sei não sei e por que que a educação não pode ser isso por que que a educação não pode ser esse modelo ah mas Antônio aí entra a meritocracia sim mas eu não estou falando a meritocracia que estão querendo empurrar com ela abaixo estou falando da meritocracia daqueles que sabem mais e compartilham o conhecimento aqui nessa sala tem pessoas que sabem muito mais de débia do que eu e que compartilham seu conhecimento podiam estar em casa agora dormindo mas estão aqui hoje isso é meritocracia para mim meritocracia nesse para mim é isso porque quem não coloca o seu conhecimento a prova a discussão no debate não merece ter a meritocracia e o débia faz isso tem pessoas aqui nessa sala que poderia estar trabalhando em qualquer empresa de telecomunicação de desenvolvimento no mundo inteiro no entanto estamos aqui aqui na mini debcom tem pessoas que viajaram de graça vim aqui isso é meritocracia para mim e cadê a educação para fazer isso o que que nós estamos fazendo dentro das escolas é essa reflexão que eu quero deixar para vocês e quero abrir aí desculpa eu acho que eu falei demais para variar quanto tempo tem ainda cinco minutos então vocês ficaram quietos o tempo inteiro eu pedi para intervir vocês não interviram estou abrindo para o debate a partir de agora se alguém se incomodou por favor fale se alguém achou que eu exagerei vamos para o debate bom dia bom dia eu fiquei muito feliz com a sua fala Antônio porque até quem viu alguém ficou feliz com a fala desculpa brincadeira não veja só eu também sou da área de humanidades eu não divido a ciência por humanas toda a ciência é feita por seres humanos então toda ciência é humana não tem essa de exata e biológica eu concordo com você nós só temos um problema aí que são os órgãos reguladores eu trabalho na universidade federal do ABC e lá nós temos um laboratório que é o laboratório de software livre já já mas deu está feliz então ele está está muito feliz enfim nós estamos construindo o laboratório ele tem um ano de existência e ele é um laboratório interdisciplinar tem pessoal que é cientista da computação tem pessoal que é cientista social pessoal que é cientista político bacana eu sou da área de comunicação na minha graduação mas fiz mestrado nas sociais mas todos nós conversamos como se fôssemos pessoas como se fôssemos ETs de áreas diferentes o grande problema é quando a gente chega no órgão regulador que é incrível porque quem nos regula e quem nos dá nota é a CAPS e a CAPS se torna cada vez mais disciplinar e cada vez mais exigentes de requisitos que não tem nada a ver com isso aqui e nós cada vez mais tentamos seguir isso aqui nosso laboratório ele ainda está estruturado mas ele vai ser uma wick house que é uma casa que você imprime você compra madeira e você monta 10, 15 mil mil reais você monta uma casa com computador quantos órgãos reguladores olham para isso e eles falam meu Deus o que esses loucos estão fazendo com a educação eu sei eu passo eu sou chamado de louco todo dia eles estão estragando o nosso tudo que a gente projetou aqui então enfim a Federal do ABC ela tem um projeto que é totalmente interdisciplinar então o sujeito que vai estudar política pública ele precisa fazer disciplina de base matemática o engenheiro ele tem que estudar sociologia eu acho isso um grande avanço tem gente que acha um horror tem gente que acha isso também que isso está destruindo a educação enfim então essa uma provocação como que a gente dribla a gente precisa hackear também os órgãos reguladores o segundo ponto que você colocou que me deixou muito feliz radiante pulei da cadeira aqui foi do hacking como um direito a minha dissertação de vestrado é sobre o ativismo hacker como isso é um contexto político legítimo em 2013 um grupo de deputados por quem tem até alguma simpatia são progressistas pessoas que trabalham direitinho mas mal assessorados eles criaram um projeto de lei chamado Carolina Dickman eu sei e esse projeto de lei se você ler ele direitinho tiver dois neurônios você vê que ele criminaliza por exemplo o DDOS que é uma das ações mais estúpidas que eu posso imaginar é um protesto que eu nem chamaria de ataque embora ele seja chamado de ataque de negação do serviço ele é simplesmente você inundar um servidor com muitos acessos e você derruba esse servidor eu sou de São Paulo quando eu vou para a Avenida Paulista protestar e essa semana eu fui inclusive contra a reforma da Previdência e a favor da reforma na Presidência eu estou fazendo um DDOS na Avenida Paulista eu estou inundando a Avenida Paulista com gente para dizer assim pessoal olha tem uma mensagem aqui para dizer para vocês e nós criminalizamos até isso até você usar ferramentas básicas para passar um protesto político legítimo uma mensagem política dizendo olha olha aqui o que a gente tem para dizer então enfim os órgãos reguladores e as estruturas estão contra nós mas você tem aqui um aliado nessa opa que bom eu vou eu vou responder a tua pergunta fazendo de uma maneira só dane-se dane-se os órgãos reguladores vamos aí vamos fazer o que eles querem vamos mas no dia a dia vamos fazer um grande hack eu penso que a desobediência civil é a melhor coisa que tem hoje retomar a desobediência civil no interior das escolas das universidades quer quer fazer quer ser rebelde contra o sistema hoje vamos fazer a escola pública a universidade pública as escolas funcionar principalmente a escola pública quando eu falar escola pública é porque eu estou falando que é onde que eu trabalho os meninos de 10 11 anos aquela coisa maravilhosa olha aí gente adolescente é coisa fantástica é mentira que os adolescentes querem destruir a escola é mentira que os adolescentes não querem estudar é mentira que os adolescentes só vão para a escola para destruir para arrebentar as escolas eu convivo com eles todos os dias 10, 11 anos 14, 15, 16 anos eu conto o nome mesmo esqueci de perguntar Murilo a única coisa que eu posso dizer para você desobediência civil total não existe rebeldia maior hoje do que fazer a escola pública funcionar esse ano eu tenho na universidade federal filho de trabalhadores no curso de engenharia elétrica engenharia da computação tem um menino a menina que está fazendo filosofia convidei todos eles para entrar aqui hoje e a maioria desses meninos entraram na universidade sem cursinho só com o que os conteúdos dos conhecimentos que eles tiveram no ensino fundamental e médio mas de uma maneira diferenciada a maioria deles passaram pela minha mão eu fui o responsável eu espero que também tenha sido responsável pelo fato deles terem entrado na universidade não existe outra solução hoje de um grande uma grande desobediência civil ah mas Antônio você está querendo colocar mais responsabilidade em cima dos professores estou ser professor não é para qualquer um ser professor é algo difícil e ser professor nesse tipo de sociedade que nós estamos vivendo pior ainda se eu ficar achando que passar a minha matéria no quadro é a minha obrigação faz favor peça demissão e vai trabalhar na feira vai trabalhar na feira porque até trabalhar na feira você tem que ter uma concepção de sociedade concepção de ciência porque senão você vai vender carne estragada vai vender tomate cheio de agrotóxico mas para ser professor tem que ser o mesmo e aí tem que professor tem que ser hacker mas não hacker naquele sentido de chegar lá e fazer parafator mas sim entender do que está acontecendo por exemplo lá no meu colégio eu estou tentando estou abrindo o crime aqui aliás não estou abrindo porque eu defendo isso o diretor gastou o dinheiro do colégio para comprar câmeras na escola e quando tem lá as quadras estão tudo detonada o laboratório está detonando porque a melhor coisa é hackear essas câmeras e acabar com essas câmeras afinal provavelmente a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 não sei de mim é só entender o mínimo de estrutura que já vai embora então o que eu proponho um grande hacker de desobediência civil hackear a mesma educação e tem que partir de nós e essa ajuda que a gente precisa ter do mundo da ciência da computação acabou já o Gustavo já está aqui querendo e o terceiro me tocar daqui eu sou apaixonado por isso eu poderia ficar aqui a manhã inteira falando dessas três coisas fantásticas a ciência da computação a educação e a filosofia eu espero ter ajudado essa minha luta trazer a ciência a educação para a sociedade que nós estamos vivendo mas baseado nos princípios do software livre porque para mim só é as quatro liberdades não é apenas para o software afinal fui software fui society é impossível você defender as liberdades para o software e na sociedade defender outra coisa fui software fui society e fui education são essas três coisas que nós precisamos fazer senão nós ficamos apenas no mero uso do software e não é esse o objetivo das quatro liberdades as quatro liberdades é para viver dia a dia todos os dias obrigado pessoal obrigado e desculpa ter não tinha passado espero ter ajudado tá tchau tchau